Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus lenços. Eu convido a todos vocês para assistir, é rapidinho, é rapidinho, siga-me nos bons. Bom, como eu falei pra vocês que eu ia mostrar meus lenços, já tá friozinho, de manhã logo cedo já fica aquele friozinho também, então é uma boa opção pra você colocar esse lenço, ficar bem chique, bem top, bem das galáxias, então vamos, câmera, assim. Bom, o primeiro lencinho que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui ó, aqui ó, vem com essa argolinha, e eu tiro assim, quando eu uso depois eu boto pra trás porque eu tenho tipo uns ganchinhos, aí é só colocar assim fica mais prático, entendeu? Então deixa eu tirar daqui, vou mostrar pra vocês, ó. Como eu falei pra vocês, ele é muito grande, aí você pode usar a sua criatividade, colocar do jeito que você quiser, que achar melhor, como eu já falei, é bem prático. Tem esse aqui, preto e branco, que eu acho lindo, ele é muito fofo, acho clássico também, né, todo mundo tem que ter um preto e branco, um só preto ou um só branco, pra combinar com as coisas. Tá vendo? Ele é assim, ó. A largura. Eu tô parecendo viúva pocina, só que não. Tô parecendo uma árabe, ó. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, três anos por aí, mas nunca usei, eu não usei esse daqui ainda, ó. Ainda tá na tenda de machos, que machos é minha tenda favorita. I love it. Eu amo comprar em machos. Ele é bastante grande, ele é muito parecido com o primeiro que eu mostrei, ele é grande. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, sabe? Ó, ele é assim, ó. Eu achei ele muito chique mesmo, muito top. Eu achei esse daqui da... Próximo que eu vou mostrar pra vocês, também eu tenho esse aqui. Você pode usar assim, você usa sua criatividade, ó. Lindo, né gente? Pessoal, mais uma vez, desculpa, né? Como eu tô gravando de frente pra janela, então ficou o sol vai e vem, vai e vem. Hoje tá nublado aí, não tá me ajudando muito. Mas, tá tudo bem. Dá pra... Dá pra gente ver, né? O importante. Próximo. Próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Ele tem esses brilhinhos aqui, ó. Fofíssimo. Aí faz como você quiser. I love. Eu gosto muito desse preto. Eu já usei ele. Eu acho que inclusive eu usei ele até pra fazer tipo esses vídeos de 30 segundos. Eu já fiz ele. Botei aqui assim, ó. Assim. E eu acho que eu cantei... Eu não sei. Eu fui imitar um cantor, uma cantora, não lembro. Aí coloquei ele, mas bem bonitinho, bem ajeitadinho. Ficou lindo, né? Aí pronto. Gostei. Ele é lindo. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. Agora eu faço com um cintozinho. Esse eu comprei aqui quando o México veio jogar... Quando o México jogou com Costa Rica. Até sujinho, né? Pra gravar vídeo. Aí pega a base. A base. Assim. Ó. Eu uso vários jeitos. Eita. Quase não sei. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. Ele é um tipo. Pomponzinho, ó. Deixa eu botar mais de perto. Tá vendo? Ó. Como você quiser usar. Eita o cabelo. Tá vendo? Ó. Se você for pra igreja, né? Se você for dessas... Próximo que eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui. Olha que coisa. Mais linda. Mais linda. Mais fofa. I love her. Estou logo dizendo. I love her. Amo de paixão. Olha só, gente. Que coisa. Coisa linda. Tá vendo? Olha. Do Corinthians. Lindo, né, gente? Ó. Quando tiver frio. Que você for pra o estádio. Só que não. Que aqui eu não vou pra nenhum estádio. Olha. Se tiver frio lá. E você faz assim, ó. Olha. 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 Próximo e último que eu vou mostrar pra vocês. É... Meu esposo quando foi pra... Tá aqui em Chevere. Tá chovendo. Mas graças a Deus não ficou aquele escuro. É... Como eu falei pra vocês. Próximo e último. Foi meu esposo que foi pra México. E ele trouxe esses aqui pra mim. Olha que lindo. Esse aqui. Tá bem outono. I love it. Olha que lindo esse. Aí teve uma hora... Aí depois eu fiquei pensando. Eu disse. Será que isso é lenço mesmo? Ou é... Como chama? Deixa eu ver. Ou é... Este... Maçadeira de mesa. Aí eu fiquei até com, assim, dúvida. Se eu usava ou não usava. Mas eu acho. Eles fazem bem grande. Tipo um ponte. Um... Sei lá. Um chalice. Bem... Todo... É... Feio de parequetek. Todo escandaloso. Aí... Não sei. Eu vou usar, né? Pra usar ele. Olha só. Que coisa mais linda. Olha. Próximo e último que eu vou mostrar pra vocês. É do mesmo tamanho. Um dia que tiver bem frio aí. Ó. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo. Eu amo. Deixou o meu cabelo. Eu acho o vermelho muito estiloso. Muito chique. Muito top. Muito das galáxias. Entendeu? Bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E dar seu joinha. Deixe seus comentários. Sua sugestão. Não se esqueça de ativar as notificações. Toca no sininho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Ah. Não esqueça de assistir o próximo vídeo. Bye. Adiós.